E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o nosso canal Forra de Cultura e Pastagens. Eu estou muito, muito feliz. Pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês. Sabe que às vezes eu agarro quando eu vou falar dessa abertura aqui? Eu acho engraçado que eu falo assim... Olá, pessoal, eu sou Janaina Marticelo. Sejam todos bem-vindos. Eu faço igual a entrada lá dos vídeos, só que hoje não precisa, né, pessoal? Mas, enfim, queria agradecer muito vocês que já estão com a gente aqui desde o comecinho dessa live. Muito, muito obrigada. Queria fazer um agradecimento especial hoje ao nosso convidado. Carlos Eduardo, é isso? Carlos Eduardo, Azevedo Osório. Eu sou Azevedo também, viu? Ah, que legal. Queria muito te agradecer. É, eu fiquei muito feliz de você ter aceitado. A gente se conheceu num grupo do WhatsApp, né, Carlos? Que a gente discute pastagens. E aí o Carlos chegou lá dando uma aula de suplementação. Falei, não, então vamos lá. E o Felipe fez essa ponte para chamar você para estar aqui com a gente hoje transmitindo um pouco desse conhecimento na área de suplementação. Então, eu te agradeço muito por ter aceitado esse convite. Carlos, muito obrigada. E seja muito bem-vindo ao nosso canal Forra de Cultura e Pastagens. Obrigado você. Obrigado você, Janaina. Janaina, pelo convite. A indicação do Felipe, né, você falou. E a universidade aí estão de porta aberta para discutir, para conversar, vai ter um papo, trocar figurinha de informação. E é isso que a gente vive, né? Tentar ajudar ao máximo aí os produtores, ao técnico, a quem seja. E cada um tem as suas opiniões, seu jeito, mas é interessante compartilhar isso sempre. Tá bom, pessoal. Eu queria pedir para vocês deixarem as perguntas, tá? Que nós vamos fazer um bate-bola aqui bem à vontade. Vocês podem soltar as perguntas. O Felipe não vai fazer a apresentação. Nós vamos só nas perguntas e nas respostas aqui. Vai ficar um negócio bem dinâmico. Então, vocês vão mandando brase. Pode falar para a gente também da região que vocês são, tá? Do lugar que vocês são. Eu já quero mandar um abraço aí para o Eduardo Sardinha da Silva, que formou a Isotecnia na Rural. Quando é que foi, Eduardo? Porque eu também formei a Isotecnia na Rural. Sentamos lá nos mesmos bancos. Tivemos lá naquela sala de aula lá do P1, viu? Então, um abraço para você, Eduardo. E aí, ô Carlos, que é Eduardo também, né? Eu vou colocar aqui alguns boas-noites do pessoal para todo mundo participar, tá? Mas pode mandar pergunta. E aí, Carlos, a gente faz esse bate-bola. O pessoal vai mandando as perguntas e a gente vai interagindo aqui. Mas antes de chegar à pergunta do pessoal, Carlos, eu queria te fazer uma pergunta, né? Que talvez seja, assim, o cerne dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, né? O quão importante é a suplementação em sistemas pastoris? Para mim, assim, a importância é fundamental porque nós estamos trabalhando com dois produtos diferentes. Um é forragem e o outro é animal. Cada um tem a sua exigência, né? Então, o bovino tem a sua exigência e a pastagem, de acordo com a época do ano, de acordo com a localização, vai ter níveis nutricionais diferentes, tanto na parte dos minerais que a gente fala, quanto a questão de proteína e energia, né? Então, a ideia de suplementar, além de corrigir deficiências, eu acho que já passou desse time que se falava antes de corrigir deficiências de fósforo, corrigir deficiências de outros minerais, como também agora a gente passa por uma etapa, no meu ponto de vista, que é otimizar resultado. Como que eu faço para aproveitar esse pasto que está na minha mão e tiro o melhor dele? Como que esse animal que está ali em cima fazendo pastejo, eu posso produzir mais com esse pasto? Então, o suplemento vem para otimizar o resultado do pasto que eu tenho disponível sendo colhido pelo animal, né? Tá, eu só quero mandar um abraço para o professor Gonzaga, da Federal do Paraíba, um grande parceiro aí, está sempre junto com a gente aí, um grande abraço aí, Gonzaga, abração para você aí, estou doida para a gente chegar nas SBZ da vida para a gente se encontrar. Eu esqueci de perguntar, Carlos, e é muito comum eu perguntar isso aqui para os meus convidados, né? Eu esqueci de conversar com você sobre isso, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que você foi trabalhar, você está atuando no Paraguai atualmente, né? Isso. Como é que você foi parar nessa área de pastagem? Como é que você chegou aí no Paraguai? Como é que você foi trabalhar com suplementação? Eu sou gerente de negócio de uma empresa de nutrição aqui no Paraguai, que eu abri essa empresa quando eu trabalhei numa empresa de nutrição no Brasil, e o segmento dessa empresa que ajudei a fortalecer aqui. Mas eu estou desde 2000 na área de nutrição, fiz mestrado em ciência animal e pastagem pela Exalc, e desde 2000 atuando nesse segmento de nutrição animal. Também trabalhei tanto com leite, corte no início, depois me especializei mais no corte. E a gente vê que, sim, tem uma grande gama de áreas para ser trabalhada em nutrição de bovinos, né? O confinamento que geralmente tem muita especialista, mas o pasto que é um grande desafio, porque é um grande volume da produção pecuária na América do Sul, incluindo aqui Paraguai, Brasil e tudo, está aí sobre pastejo, né? Então, o que a gente faz para melhorar isso? O que a gente faz para otimizar esses resultados, sendo que o pasto também tem o seu ciclo produtivo? Então, entender isso e tentar trabalhar melhor com isso foi o grande desafio e continua sendo, não é que terminou aí, mas eu acho que continua sendo. Então, isso dá... Eu sempre me tenho esse estímulo de estar buscando conhecimento, a gente está buscando estratégias de suplementar melhor para obter melhor resultado. Não tem nada certo, as coisas vão se ajustando, a gente vai aprendendo mais com o tempo e melhorando, até porque as coisas mudam, né? Sim, e a ciência é muito dinâmica, né, Carlos? A ciência muda muito rápido, né? Eu lembro que tem coisas que eu aprendi lá na graduação e que hoje a gente não utiliza mais, né? Vou dar um exemplo clássico aqui para vocês, pessoal. Uma coisa que eu aprendi na minha graduação era que tinha que manejar a capinha elefante, né? Com altura superior aí, um metro para a entrada, né? Então, já tive a oportunidade de participar de alguns trabalhos desses aí, né? Então, depois a gente já vai percebendo que não é mais isso, né? Que talvez a gente tinha que designar outras cultivares, como a cultivar com curumi chegou agora especificamente para pastéis. Então, o conhecimento é muito dinâmico e a gente tem que estar adaptado. Então, não só o profissional, mas também o produtor, né, Carlos? O produtor tem que estar antenado nessas mudanças, né? Nessas novas estratégias que vão surgindo, né? É, na verdade, ele que vai extrair o melhor resultado da estratégia que ele definiu para ele, né? Então, sim, ele tem que estar sempre se atualizando. A vantagem é que hoje tem essas ferramentas de mídias muito mais fáceis de ter conhecimento do que tinha antigamente, vamos dizer assim, né? Sim, só que eu tenho uma preocupação, Carlos. O conhecimento está chegando. Eu quero compartilhar com você a minha preocupação sobre essas mídias, porque a internet, ela é terra de ninguém, né? Então, enquanto você encontra muita coisa boa, bicho, mas eu já vi tanto trem nesse YouTube que é só enrolação para produtor e que, na verdade, o pessoal que me acompanha há mais tempo aqui sabe disso, Carlos. Só para te contar. Eu fui para a rede social, eu resolvi embarcar nesse canal do YouTube aqui porque eu fui procurar um negócio para dar para os meus alunos quando começou a pandemia, que eu queria dar um link para eles, alguma coisa bacana, porque como é que você vai dar aula, né? A distância. Claro. Quando eu entrei na internet, misericórdia, eu vi tanta coisa errada, tanta coisa ruim em manejo de passagem que eu falei, gente, eu tenho a obrigação de ir lá e mostrar o que a ciência tem provado. Então, isso que me trouxe para cá, o desespero de ver o tanto de coisa ruim que tem. Então, gente, cuidado com quem a gente segue, cuidado com quem a gente está usando aí como guru, né? Porque pode ter muita coisa ruim. Mas vamos lá. Vamos falar de suplementação, então. Carlos, o quanto o manejo do pastejo bem feito pode influenciar na suplementação? O quanto as duas coisas podem casar? Um pasto mal manejado para ser corrigido com uma suplementação, qual é a consequência? Ou é muito melhor você ter um pasto bem manejado em que você consiga fazer um efeito ali aditivo, não substitutivo? Fala um pouquinho disso para a gente, da importância do manejo de pastagem. É a pergunta da nossa live, né? Como que a gente vai casar essas duas coisas? Como fazer isso dar certo? Certo. Primeiro que o suplemento é um somatório do pasto. O número um, disparado, eu tenho que ter o pasto, né? Para depois o suplemento vir potencializando, como eu falo, e não corrigindo só, e sim potencializando o resultado desse pasto. Então, o manejo aí é fundamental. Se eu não consigo manejar direito, eu tenho que buscar ajustar isso, né? Isso é número um. Existe, claro, em algumas situações que, independente do manejo, eu tenho deficiências. Então, não estou dizendo que não. Primeira coisa, ajustar, produzir ao máximo, colher ao máximo, que está muito vinculado ao manejo de pasto. A outra questão é, eu vou estar suplementando também de acordo com o que eu tenho de pasto. Como que eu, um exemplo, como que eu vou aproveitar o melhor um pasto que agora vem de rebrote? Que vem mais verde, vem mais oferta. Talvez agora nem tanta oferta quanto a carga animal das fazendas, porque nós começamos, estamos na primavera, início de primavera. E como que eu faço para ajustar isso? Que fase da minha fazenda os animais estão? Então, se for cria, está na fase de parição? Ou se for a recria, que peso estão esses animais, que são os objetivos? Então, eu sempre elinco o que é. Primeiro, o pasto. Segundo, o suplemento para potencializar esse pasto que eu tenho. Manejo é fundamental. Agora, dentro disso tudo, qual o objetivo? Muita gente, muitas vezes, se esquece do objetivo. O que é? Eu tenho que melhorar minhas taxas de preenche? Eu tenho que desmamar mais pesado? Eu tenho que tentar emprenhar o mais rápido possível? Eu tenho que fazer um ciclo de recria o mais rápido possível? Eu tenho que emprenhar minhas nuvidas também? Eu tenho que tentar emprenhar mais cedo e mais numa época onde na próxima aparição, na primeira aparição dela, ela vai aparecendo em uma época boa. Aí, andam os objetivos. E, de acordo com isso, de acordo com as fazendas, que eu tomo qual estratégia que eu vou suplementar. Que estratégia de suplemento existe diversas, né? Então, o objetivo é um ponto-chave, sabendo que eu tenho pasto, né? Então, uma coisa é não ter pasto. Ter pasto, eu estou corrigindo um problema que eu errei lá atrás. Aí, não é o suplemento que vai estar potencializando. Eu estou simplesmente corrigindo um erro, porque eu não trabalhei lá atrás. Na verdade, o suplemento entra mesmo para potencializar, né? Foi o que você falou. O número um é o pasto. Então, a gente deixa lá o pasto, que é a fonte principal. E depois a gente vem com o suplemento realmente só para dar aquela pitada, cerejinha do bolo, né? Para dar essa suplementação adequada. Uma coisa que eu queria observar aqui, Carlos, você me corrija se eu estiver errado. O Carlos fez esse comentário aí na fala dele. É que a gente tem que colher bem esse pasto, pessoal. Então, colher bem esse pasto é vulgarmente chamado de manejo. Então, não adianta você ter uma massa de forragem muito alta, porque essa massa pode estar com muito talo. E isso aí é difícil de degradação. Então, tem até uns suplementos que a gente trabalha, né? O Carlos, para ajudar, para potencializar a digestibilidade, degradabilidade dessa matéria seca. Mas isso não pode ser constante. A gente faz isso quando está trabalhando com diferimento ou algo desse tipo, né? Depois o Carlos vai falar um pouquinho disso para a gente. Mas o manejo, ele é imprescindível, né? Você falou de estratégia de suplementação, Carlos. Se você pudesse fazer um resumo para a gente dessas estratégias, o que seriam essas estratégias de suplementação e quais são os critérios que a gente deve adotar para escolher alguma dessas estratégias? Nossa, estratégia aí eu acho que a gente ficaria mais... Não sei quantas horas aqui conversando. Mas de uma forma simples, vamos por categoria, né? Acho que seria um jeito mais fácil de a gente estar discutindo e trabalhando. Na cria, a cria que antes trabalhava só pensando na cria, pensando na vaca, trabalhar só pensando em suprir as deficiências, principalmente de fósforo, que a vida inteira se trabalhou, se falou. Hoje já não, hoje a gente pensa mais em relação ao feto, botar a condição corporal de uma vaca e assim por diante. Mas, assim, hoje em dia ainda se trabalha muito forte só na suplementação de sal mineral, né? Com os fósforos e outros micos aí. Depois entra na... Ainda na cria, no creep feeding, que tem muita gente que fala do creep feeding, gosta bastante, a gente se fala muito, é quase como uma... Eu quero botar o meu bezerro de mamar mais pesado, meu bezerro, meu terneiro de mamar mais pesado. O que eu faço? Dou um creep. Será? Por quê? Qual que é o objetivo? Eu sempre faço essa pergunta. Eu gosto do creep, mas nem sempre ele é uma excelente ferramenta. Um simples exemplo é, ah, não, eu quero vender meu bezerro mais pesado. Beleza, você vai conseguir com isso. Vender ele mais pesado, desmamar ele mais pesado, vender ele mais pesado, porque eu vendo a desmama. Ok, mas não esquece que do lado do bezerro tem uma bezerra. E se eu estou suplementando ela, eu tenho um custo maior, porque eu vou dar 50% mais 50% do fêmea. Eu tenho um custo maior que eu estou adicionando e o que eu faço depois que eu desmamei? Ela volta para o meu pasto em maio e junho, onde eu não tenho forragem de boa qualidade, para o animal que está bem suplementado, e agora ele vai para um pasto lá no fundo, onde eu não tenho nada de suplemento, e um pasto de menor disponibilidade e qualidade. Então, tudo que eu investi lá atrás foi para o lixo. Então, é uma estratégia interessante para algumas situações, sim, mas nem sempre tem que ser bem, sempre bem avaliado. Então, um simples exemplo aqui de uma estratégia nutricional, que eu acredito que se erra muito ainda hoje, por esses detalhes. Por isso que eu falei antes, qual é o teu objetivo? Eu vou conseguir atender o meu objetivo final? Então, na verdade, a história de suplementação deve ir sempre o fim e depois você ir trabalhando de acordo com os teus pastos e de acordo com as épocas do ano e o período que você tem. Aí entra o que? Desmamei. Que pasto que eu tenho em maio, junho e secas ou invernos? Eu tenho disponível pasto? Que qualidade? Tem folha? Ou é só talo, que nem você falou? E aí eu vou desmamar um animal de 140, 180, 200 ou 220 quilos? Que suplemento que eu vou dar para ele? Esse animal de 140 quilos, se eu dar um sal mineral, vou matar ele porque nesse pasto, nessa época do ano, está faltando proteína. Então, eu preciso corrigir com fontes proteicas, eu preciso corrigir com volume, inclusive, de energia se eu tenho um animal desmamado muito leve. Então, só aquele pasto não vai, vou ter problema. E aí, de novo, ok, que peso que eu estou desmamando e qual o meu objetivo, se for um macho? De abater, com que peso e quando? E aí eu vou montando as escalas para trás. E a fêmea, quando que eu quero emprenhar ela? Vai ser daqui. Quanto tempo? E que é? Que peso que eu quero? Então, eu começo a montar as estratégias nutricionais sempre vinculado ao pasto. O pasto que eu tenho. Eu tenho um pasto no verão, que é uma coisa, e um pasto na seca, que é outra coisa. Eu tenho disponibilidade ou não tenho disponibilidade? A minha taxa de lotação é pelo inverno ou pelo verão? Então, aí que entram as diferentes estratégias. E aí, depois, entra na fase de terminação, se for um macho, que eu posso utilizar estratégias como semiconfiramento, que eu uso uma parte da fibra sendo o pasto e o restante em ração. Ou se for uma fêmea, uma fêmea jovem, por exemplo, uma novilha, que eu posso entrar com um flushing, que eu posso usar com suplementos de maior consumo, para que ela chegue com energia e peso suficiente para emprenhar de uma forma mais eficiente e rápida. Lembrando que, quando falamos em reprodução, tem pontos mais complexos. O que eu falo em termos pontos mais complexos? Não é só a taxa de preenheza. A gente está muito acostumado a emprenhar em 70%, 80% ou mais. Mas que época se emprenhou? Foi no início da estação reprodutiva, foi no meio ou no final? Todo animal que eu estou emprenhando do meio para o final, a chance do próximo ciclo reprodutivo não ficar preenha novamente é muito grande. Então, eu gosto de ter outros problemas. Então, a nutrição, ela entra para ajustar esses gargalos. A gente tem usado bastante, tem trabalhado bastante, está crescendo muito. utilização, por exemplo, de desmama precoce, para quê? Para emprenhar novilhas de primeira aparição. São difíceis de reemprenhá-las. Então, as estratégias nutricionais, ela está vinculada ao tipo de animal, o objetivo, o pasto que eu tenho e a época do ano. Então, é um jogo de fatores que ele não tem uma receita igual para todo mundo. É de acordo com a situação de cada fazenda e o objetivo de cada fazenda. Cada fazenda tem seu objetivo. Tem uns que preferem ter um ciclo mais longo e não esquentar a cabeça, outros querem acelerar, ganhar mais dinheiro, ser mais produtivo, etc. E assim por diante. Então, vai ajustando de acordo com o objetivo de cada um. A receita do vizinho não serve para você, né? De maneira alguma. Primeiro que a cabeça do vizinho é diferente da nossa. Exatamente. O pasto vizinho é diferente do seu. Também. Isso aí já muda tudo. É. Vou aproveitar que a gente está falando disso aí, que você tocou nesse assunto. Vou colocar a pergunta do Danilo para você aqui. Danilo, boa noite, né? No caso das bezerras no creep, vale a pena segurar na suplementação para fazer IATF nelas mais precoces? Aí sim. Se eu quero fazer uma super precoce, como ele citou, aí vale a pena fazer o creep em bezerras para depois desmamar e seguir suplementando. Suplementando de acordo com o passo que eu tenho. Geralmente eu consigo fazer com produtos como 3 gramas por quilo. Nesses proteicos energéticos, 3 gramas por quilo. Mas aí, de novo, depende de quem? Do pasto. Quando eu estou falando de suplementação, o sal mineral está consumindo 0,5 gramas por quilo. 0,25 gramas por quilo. O proteico, 1 grama, é 1 grama por quilo. Quanto que o animal consome? Consome muito mais que isso. Então, não é 1 grama, não é 3 gramas que vai corrigir o problema do pasto em termos de oferta, de quantidade. Ele vai potencializar o que o meu pasto tem ou, eventualmente, o que falta para ele e para o animal desempenhar melhor. No caso, por exemplo, de épocas de seca, falta proteína. A gente tem um laboratório, a gente pega muitas análises abaixo de 5%, 4% de proteína no pasto na época de seca. Sabendo que o rumen não fermenta esse pasto, tendo energia nesse pasto e tem energia fermentável, mas ele não fermenta quando a proteína está abaixo. Quer dizer, ele tem dificuldade de fermentar quando a proteína está abaixo de 6,5. O que ele faz? Degrada músculo para mandar para o rumen. Será que é bom degradar músculo para mandar para o rumen? Por que não utilizar um proteinado para ajustar isso? Entendeu? E, geralmente, são poucos o que faz de uso de suplementos proteicos para corrigir essa deficiência de proteína que o pasto tem em uma época de seca e, principalmente, como se citou em situações de mal manejado. Então, aí entram os diversos fatores que têm uma gama muito grande a ser conversada. Deixa eu fazer a pergunta da Ana aqui. Para você explicar, animais em crescimento e terminação apresentam ganhos diferentes? Já apresentam grandes diferenças de ganho? Animal que está em crescimento e em terminação? Tudo depende de consumo, né? Tudo depende de consumo. Se eu estou falando no mesmo pasto, vamos dizer que os dois estão no mesmo pasto, na mesma oferta de pasto, que não seria o correto, se os dois estarem no mesmo pasto. Vamos dizer que estão. Geralmente, os animais mais jovens em crescimento têm um ganho superior aos animais em terminação, porque a exigência de manutenção e terminação é mais alta do que o animal em crescimento. Então, assim, comparando a mesma situação, a mesma oferta de pasto. Aí, as estratégias de suplementar vai, de novo, de acordo com o teu objetivo. Eu sempre bato nessa tecla. A estratégia, quem define é o produtor. Qual que é o objetivo dele? Porque se eu quero engordar rápido, eu posso usar uma estratégia de uma ração, 1% do peso vivo ou 2% do peso vivo. Agora, eu não vou usar uma ração de 1% do peso vivo, 2% do peso vivo, animal em crescimento. Com exceção se eu quero emprenhar uma novilha e falta pouco para isso, que é dar um flanche, energia hértil, etc. Mas isso é mais difícil de acontecer. Então, aí, quem está as estratégias de acordo com o objetivo e de acordo com a categoria, tá? Não sei se eu... Ok. Com certeza. Um abraço para o João. O João Mundin está sempre aqui com a gente também, lá no Instagram. É possível abrir mão da suplementação com pasto adequadamente adubado e manejado? Excelente pergunta, João. Excelente pergunta. Essa pergunta parece muito, né? Um pasto bem adubado e manejado significa que provavelmente esse pasto tem um nível maior de fósforo, de proteína, etc. Ele deve estar com melhores níveis de correções de pH e tudo mais. Se você estudar, ler um pouco mais, vai ver que todo pasto melhor adubado, ele aumenta a molibdênio. Aumenta pH, aumenta a molibdênio. Molibdênio no pasto é antagonista de cobre. Então, eu corrijo o fósforo, mas eu tenho outros problemas. Então, um pasto bem manejado, um pasto de ATF, que é uma questão de adubação indireta, eu tenho geralmente níveis de fósforo adequado. Ok? Eu posso fazer os meus produtos de suplementação com menor nível de fósforo, porque o pasto está me dando isso. Mas será que ele está dando agora o cobre, os incos, os micos, parte de micromineral? Provavelmente não, porque a gente está adubando para produzir mais massa, está adubando para produzir melhor qualidade, que está vinculado a algumas questões de macro. E, de novo, eu estou adubando bem, estou produzindo bem. Eu não consigo ganhar mais com isso? É muito fácil ganhar dinheiro quando eu tenho dinheiro. Eu sempre faço essa analogia. Quando que o pecuarista tem dinheiro? Quando eu tenho pasto. Aí que o dinheiro está sobrando. E por que não botar um pouquinho mais e ganhar mais peso vivo, ganhar mais preenso, ganhar mais produtividade dentro do meu sistema que eu escolhi trabalhar? E agora, quando eu estou em uma época de seca, o que eu faço? Eu tenho que buscar algumas soluções que eu estou, vamos dizer assim, estou pobre nessa fase. Meu pasto não está produzindo, eu estou sem dinheiro. Ô, Carlos, eu vou atrapalhar um pouco o seu raciocínio, porque eu não posso deixar passar. O pessoal que acompanha aqui já sabe disso, acho que o Carlos nem sabe disso. O livro, eu estou escrevendo um livro. Ah, que legal. Não estou escrevendo, não. Eu já escrevi, o livro está pronto, ele está rodando, vai sair antes de dezembro. Então, o nome do livro sabe qual é? Seu dinheiro é capim. E aí você faz essa colocação assim, quando é que o produtor tem dinheiro? Quando ele tem capim. E olha que nós nem conversamos, o Carlos nem sabia que a gente estava com esse livro para ser produzido, tá? Não sabia não. Então, quer dizer, o pensamento não é só meu, do professor Manuel, que é o coautor do livro. Na verdade, eu sou a coautora do professor Manuel. Então, é isso. O produtor tem dinheiro quando ele tem capim. Dinheiro faz dinheiro. Por isso que o manejo nas águas, que eu fiz um vídeo aqui no YouTube, pessoal, só vocês terem o link aí, que nem nas águas o pecuarista pode relaxar, porque é justamente nas águas que ele ganha mais dinheiro, né? Para poder aliviar o período seco que ele vai ficar apertado. Então, Carlos, eu achei ótimo o seu raciocínio. E a parte mais difícil de manejar um pasto é nas águas que na seca, né? Inclusive o suplemento, né? Inclusive o suplemento também. Então, que suplemento eu utilizo para esse animal que está consumindo esse pasto, ganho mais peso em relação a se eu não estivesse consumindo nada ou suplementos básicos, né? Agora, sim, o que eu preciso é corrigir o suplemento. E aí que tem as mudanças. De novo, antigamente, tempo atrás, era tudo um sal mineral, 60, 80, 40 e assim por diante. Agora não. Agora acho que tem que começar a mexer nisso daí, começar a trabalhar em cima de cada situação e de repente colocar outras coisas a mais. Por que não colocar uma proteína quando cabe colocar uma proteína? Por que não colocar um aditivo quando cabe colocar um aditivo e ele te dá um desempenho muito superior? E me preocupo, aproveitando a pergunta e a colocação, vocês que trabalham com fertilização de pastagem, adubação de pastagem, como é que estão ficando os peixes feitiçais antes? O que está ficando? Fonte de fósforo, fonte de nitrogênio. Vamos lá. Onde está indo o fósforo? Para a agricultura. Nem para a suplementação animal já começa a ter problema. Daqui a pouco nós vamos ter que buscar outras fontes de fósforo. Qual a vantagem do bovino? Ele aproveita com produtos. Então, diversas fontes de fósforo que tem via grão, eu consigo suplementar e fornecer fósforo em uma situação que tem deficiência e ao mesmo tempo potencializar resultado. Então, as mudanças vêm bem diferentes do meu ponto de vista daqui para frente, porque essas questões de fertilização e principalmente nutrição animal, talvez tenha que mudar por causa disso, por essa disponibilidade, principalmente fosfato, que começa a ter mais dor de cabeça e grande. Então, será que vale a pena eu estar usando um sal 80, 90, por uma cria, se eu manejo mal esse sal? Será que vale a pena se eu tenho taxa de preenche? Ou existem outras ferramentas? Existem outras alternativas? Então, começa a mudar um pouquinho o esquema. Aproveitando isso, usar suplemento, que eu acho sempre que acontece, acredito que sempre que acontece em muitas situações, que é entrar muito a questão de suplementar a nossa cabeça e não o animal. O que eu estou falando de suplementar a nossa cabeça? Eu estou colocando no coxo, mas não avalio-se quanto que está indo, quanto que está consumindo, que forma, para quem que eu estou dando. Aí eu vou e estou misturando com um para um de sal branco, um sal 40, um sal 60. Eu estou suplementando quem? O Bovins não está suplementando nada, esquece. Está dando sal para ele e um pouquinho de alguma coisinha. Você está dizendo para a sua cabeça, eu estou dando lá, ele que se vira. Mas aí, de novo, aí volta. A minha parte eu estou fazendo. É, mas será que está fazendo bem? Aí sim, aí você não está otimizando o resultado. Entendeu? Então, você está cumprindo com o teu psicológico, eu estou dando para o Boi. Mas ele não vai te responder em otimizar o resultado, porque a resposta dele frente a essa deficiência vai de uma hora para outra, ele vai te mostrar. Pessoal, vou fazer mais perguntas aqui. Agora eu vou para a pergunta do Fernando. Quando vale a pena usar o Arionofro para macho nelório de recria, tendo como pastagem MG12 paredão de excelente qualidade? Sempre, sempre. Toda vez que você, quanto mais qualidade você tem, mais vale a pena usar os aditivos. Tem o Arionofro, tem diversos tipos de Arionofro, tem outros aditivos também no mercado que tem uma resposta bastante interessante. E hoje, e tem o trabalho mostrando que na dosagem correta, os aditivos dão, em colocar na média, tem diversos trabalhos, alguns mais, outros menos, mas na média, 80 gramas adicionais de ganho de peso com esses aditivos. E quanto que vale hoje 80 gramas de peso? Hoje vale bastante dinheiro. E quanto que você investe em termos dessa tecnologia? Muito, muito baixo. E as contas que a gente faz, muitas vezes, só um suplemento ter o aditivo, ele quase já paga o custo adicional comparando com quando eu estou colocando um sal mineral. Então, a resposta aí é bastante interessante. Tem que usar, sim. E a resposta é sempre melhor quando eu tenho um pasto melhor à disposição, à vontade. De novo, ganha dinheiro quando você tem dinheiro. Então, a hora de usar o ionófrio é muito melhor nas águas, nos pastos bons, bem manejados, do que na seca. Eu uso na seca? Uso sempre. Mas quando a resposta dele é melhor? Quando eu tenho pasto de melhor qualidade. Perfeito. Pergunta do Antônio aqui. Agora com pasto fresquinho e macio, que tipo de suplementação é indicada? Para qual categoria? Com qual objetivo? Agora vem mil perguntas. Com qual categoria? Antes de responder. Não tem jeito de saber qual a resposta. Eu não sei qual é o teu objetivo. É uma desmama? Desmama não, não é desmama mais, mas desmama lá que é o primeiro ano pós-desmama. Primeiras águas pós-desmama, que peso que ela está, quando eu quero emprenhar-se em fornovilha, quando eu quero abater-se em forno macho, é vaca de cria. Então, assim, as estratégias estimiam, mas a resposta vem de duas situações. O objetivo, o tempo e o pasto. Esse estresse tem que estar na conta para tomar a decisão de qual suplemento. Quanto mais rápido esse time é entre objetivo e hoje, aí, eventualmente, você usa estratégias mais de maior quantidade de suplemento. Quanto o time é maior, você pode utilizar a estratégia de suplemento de menor consumo, sal mineral em alguma situação, um grão por quilo em outras situações. A minha visão, assim, o conceito de um grão por quilo vai evoluir muito e está crescendo muito em diversas categorias, inclusive em vacas de cria em algumas situações. O sal mineral, ele entra em algumas situações de muita... de menor velocidade, de menor eficiência. Essa é a minha visão. E os três grãos, ele entra principalmente em uma recria, uma velocidade maior. Mesmo em situações de pasto bem manejado, de oferta de pasto boa, de integração, agricultura pecuária ou de fertilização, o três grãos tem uma resposta muito interessante mesmo com o pasto nessa situação. Agora, o que vai definir se eu entro com ele ou não? Vai depender do meu objetivo. Eu quero fazer a superprecoce, que nem teve a pergunta, e eu desmamei ela meio leve, eu vou ter que ser um pouquinho mais, um pouco mais agressivo em suplemento para ganhar um pouco mais de peso. Então, aí que entra os detalhes. E sempre, não esquecemos que sempre, no manejo de qualquer pastagem, eu vou ter, mesmo agora, na época de primavera, verão, eu vou ter as sequinhas, os períodos de falta de chuva, um pasto que começa a amadurecer por causa disso, entendeu? E geralmente, o pasto começou a amadurecer, ele começa a baixar o nível de proteína, e aí, quando eu entro com o suplemento de proteína, ele corrige de uma forma muito rápida isso. E lembrando que, um grão por quilo, três grãos por quilo, eu não estou, eu não estou substituindo forragem, pelo contrário, eu estou, eu estou estimulando o consumo de forragem, quando eu tenho uma forragem de boa qualidade, e mais que isso, eu estou estimulando a degradação dessa forragem em colocar melhor desempenho. Eu estou fazendo o quê? Lembrando, um ponto importante, lembrando que, que o ruminante é um tanque de fermentação, ele fermenta o pasto, e todo tanque de fermentação, assim como é um tanque de fazer cerveja, ele precisa o quê? Insumo padrão, água, temperatura, etc., e uma, então, os meios, tudo certinho ali. Então, o suplemento, ele vem para, para aditivar isso, para colocar que esse, esse tanque esteja fermentando de uma forma mais estável possível, entendeu? Então, essa que é a grande vantagem quando a gente tem um tanque de fermentação, o suplemento entra para ajustar isso, para melhorar essa fermentação. aí, em cima daquela pergunta que o Mundim fez lá em relação a, a precisar suplementar, né, em passos, aí ele pergunta, eu vou, na verdade, vou jogar as duas perguntas aqui. O ideal, em cima da sua resposta, ele perguntou se o ideal, então, é formular a suplementação em função da análise bromatológica, e aí o Romário perguntou se você, em passos não adubados e sem análise bromatológica, fecha as exigências nutricionais de mineral totalmente pelos minerais. Desculpa, deixa eu botar para você de novo. Eu busco fechar as exigências de microminerais via minerais, né, impossível você fechar a exigência de minerais em fósforo, que a gente está o mais conversado, é o mais falado, só via mineral, aí ficaria, ficaria um consumo bastante exagerado. Então, a gente considera sempre, sim, que está vindo uma parte do pasto. E por isso que, e por isso que, em situações onde eu faço fertilização e integração na agricultura pecuária, onde eu tenho níveis de fósforo na pastagem mais alta, em algumas situações, que nem a gente tem aqui no Chaco, que é bastante comentado no Paraguai, com terras bastante fetes em fósforo, em situações onde o nível de fósforo do pasto é maior que a exigência animal. Então, para que eu vou estar suplementando os sais com fósforo? É um desafio, é um desafio para parar com suplementação no lugar desse. Não tem sentido e custo, né? Então, o que eu posso otimizar nessas situações e ganhar mais com isso? Então, a análise, eu vejo a análise mais como uma questão de fósforo, vou tomar a decisão de qual, de suplementar fósforo e proteína, tá? Porque proteína me dá sempre uma resposta, bom, se eu utilizar um grama ou três gramas ou tais níveis de proteína desses suplementos, eu posso ter um melhor resultado de acordo com o pasto que eu tenho. Vamos dizer, um exemplo de pasto, um exemplo que você citou lá no início, mas colocando um outro pasto que é uma humidícula, né? Que é difícil de manejar, quem trabalha com ela lá embaixo, rapado, que seria o momento mais rapado, que seria o jeito mais fácil de manejar ela com melhor qualidade. Passou do ponto ao midícula, os teor de proteína vão lá pro chão. Esses teor de proteína abaixo de 6,5, geralmente, mesmo na primavera, mesmo no verão, dão abaixo de 6,5, 5,5, tá faltando proteína pra esse animal, entendeu? E daí o único jeito é ajustar via suplementos proteicos. Então, o midículo é um pasto que ele pede um proteinado e a resposta com o midículo e o proteínado é impressionante, é muito interessante. Porque, em geral, ela mal manejada, ela rapidamente amadurece e rapidamente baixa o teor de proteína. Então, isso que eu falei, proteína e fósforo para os ajustes principais. Micro, a gente, eu, pelo menos, trabalho geralmente com tudo por fora, tudo via suplemento. Ok. Perfeito. Carlos, eu vou ter que fazer a pergunta aqui que não quer calar, tá? Então, tem aparecido várias perguntas sobre esse assunto e eu acho que se você puder dar uma pincelada bem rápida sobre as diferenças, estão perguntando muito da suplementação na Bovino Cultura Leiteira. Então, se você puder explicar essa diferença, o que nós estamos abordando aqui, por que na Bovino Cultura Leiteira é diferente. na Bovino Cultura Leiteira, quando a gente fala em vaca de leite, né? Vaca de leite é a maior parte de estar comendo pasto, mas visualizo que uma boa parte vem também de concentrados, de rações, né? Então, nessa situação, o correto já é a parte de mineral e proteína está sendo corrigida via ração. Então, não tem muito sentido daí você estar adicionando mais um suplemento mineral, desde que, em algumas situações, se trabalhe com o plus de sal, quando a ração não atende a essa necessidade animal, né? Mas, geralmente, o que se busca é que a ração esteja completa. quando eu compro rações, vou colocar assim, rações comerciais, aí, geralmente, em algumas situações, eu tenho que colocar o plus para atingir a demanda desse animal em termos de minerais. Quando, quando, geralmente, eu faço em casa, eu tenho como ajustar a fórmula e colocar a quantidade adequada de minerais e vitaminas, principalmente, trabalha em vaca de leite e também aditivos, já nessa ração. Então, a ração é o veículo do suplemento mineral na vaca de leite, né? Quando entra em recria de grado de leite, aí, pode ser muito bem trabalhado, sim, no mesmo conceito do corte, com o uso de proteínados, um gramo, três gramas, de acordo com o pasto. Aí, volta o mesmo esquema, de acordo com o pasto. Objetivo. Exatamente. Entendeu? Aí, ele volta mais ou menos, a recria, em trabalhando só pasto, volta mais ou menos o mesmo conceito do bovino de corte. Mas, assim, em gado de leite, o ideal dos mundos é tudo via a ração que eu estou dando para a vaca. Não conseguindo 100% colocar o pus por fora. Pessoal, deixa eu só fazer um comentário aqui. O Carlos comentou do preço dos adubos. Eu fiz um vídeo, coloquei um vídeo hoje, um pouco antes da nossa live, até comentei com o Carlos. Lá no Instagram, falando sobre o preço dos adubos. Quais são as estratégias que a gente deve utilizar para a gente aliviar um pouco essa questão dos adubos, né? Só que aí, eu estou recebendo mil recados aqui, Carlos, aparece aqui, aparece aqui, que o vídeo estava desconfigurado. Eu não sei o que aconteceu. Isso tem acontecido com muita frequência. O Instagram tem dado uma lascada nos meus vídeos aqui. O vídeo ficou todo bagunçado, parece que caiu um filtro que não foi o que eu escolhi. Eu não costumo colocar filtro. E aí, eu retirei o vídeo, mas depois eu vou colocar de novo para vocês que eu explicando essas questões, o caso da alta dos adubos aí, falando que esse é um problema que está se arrastando desde julho. Tem umas questões ali de geográficas em torno da Bielorrússia, que é um dos maiores exportadores de coloreto de potássio. Então, essas incertezas acabam aumentando o preço do coloreto. O fósforo, a gente teve um problema também que os Estados Unidos acabaram taxando empresas marroquinas e empresas russas em relação ao fósforo. Isso aí aumentou o preço do fósforo. Você deve estar sabendo disso melhor que eu. A gente tem alguns problemas relacionados à incerteza se a China ia continuar oferecendo ureia para a Índia. Então, tudo isso somado ao preço da rouba do boi está fazendo cada vez mais ser desfavorável relação de troca entre produto animal e adubo. Então, eu vou colocar depois esse vídeo explicando tudo isso direitinho lá para vocês, mas eu tive que tirar porque todo mundo deu recado. Eu falei, está uma loucura. Eu não sei o que aconteceu, o Instagram tem feito isso comigo muitas vezes, mas nós vamos resolver essa situação. Então, o pessoal do leite já viu que a diferença, que a gente vai ter que trabalhar lá com essas suplementações minerais aí, no sentido de trabalhar com o concentrado, de acordo com a produção de leite, aquela coisa que vocês sabem fazer melhor do que eu, né? Carlos, a suplementação de capiaçu mais sal mineral proteinado funciona? Não sei, não vou te responder porque eu nunca trabalhei com capiaçu. Tá. Primeira coisa para te falar se funciona ou não, teria que trazer a análise dermatológica desse material em cima disso dá para ter uma ideia assim como é que é o padrão de consumo e qual o nível de energia e de proteína que esse alimento fibroso está aportando para o animal. E sempre vinculado com qual categoria e de novo, mas vou falar várias vezes e qual o objetivo. Tá. O Tiago... Qual a categoria por quê? Só para você terminar, qual a categoria por quê? É uma vaca de cria ou é um é um biseu desmamado com 180 quilos. Eu não conheço o produto, mas seria um pouco mais fibroso para um biseu mais leve, desmamado e não vai servir. Então, aí que tem que entrar nos detalhes. Professora, como deve ser feita a suplementação de gás de leite? Deve-se utilizar concentrado mesmo com oferta de forragem de boa qualidade? Aí eu vou responder aquilo que o Carlos sempre pergunta. Depende, né? Você vai depender do seu nível de produção, né? Então, se você tiver vaca de alta produção, né? Você não tem condição porque a oferta não vai atingir as necessidades. Então, isso depende da raça se trabalhando, da região, do tempo, da época, do ano. Então, muita coisa aí depende. Agora, a bovina cultura leiteira é muito dependente do uso de concentrado, né, o Carlos? É altamente dependente da utilização de concentrado, né? Ela é altamente dependente, mas vamos dizer assim, sistemas que utilizam muito a forragem e tentam evitar ao máximo a quantidade de concentrado. Vamos dizer que tem uma fazenda ex aí que não quer trabalhar com nada de ração, né? E aí, isso é pouco provável, mas vamos dar um exemplo aqui. Bom, essa vaca, se ela está produzindo leite, a exigência dela de minerais aumenta muito, né? Ela tem uma demanda de cálcio alta, demanda de fósforo alta, demanda de microminerais alta e vitaminas, então, ela tem que sim suplementar para corrigir isso para ela consiga produzir leite, senão começa a afetar o metabolismo de cálcio fósforo, começa a afetar, começa a dar deficiência nesse animal. Então, de qualquer forma, suplementação em gado de leite é fundamental, né? Ele vai desde um suplemento com maior quantidade de minerais numa situação que é só pasto, como entra com as rações de acordo com os níveis de produção que eu quero buscar nessa propriedade. Mas não tem jeito. A vaca está extraindo leite, o leite está muito mineral, tem que suplementar, não tem outra forma. A pergunta do Alexandre é interessante, olha aqui, Carlos, existem bons pastos com mais de 40 anos? Depende. Eu acredito que deve ter pasto bem trabalhado com mais de 40 anos. Eu acho também, eu gostaria muito que tivesse muitos. É, eu acho que está mais vinculado com o manejo, né? Está mais vinculado com o manejo. Claro que tem regiões que isso favorece pela pretilidade do solo e tudo mais, mas está muito, está extremamente vinculado com o manejo, carga de mal, etc., que é isso que vai definir se o teu pasto vai aguentar mais tempo ou não. É, um comentário aí é esse hábito que a gente tem de estar renovando, reformando pasto a cada 3, 4 anos, né, gente? Isso aí é completamente inviável economicamente, até porque a gente trabalha, na maioria das vezes, com plantas perentes. Estou falando aqui de plantas perentes, tá? Não estou falando de plantas anuais. Então, uma corrageira perene, quando você coloca ela lá, ela tem que ficar a vida toda, tem que ficar isso aí, 20 anos, 30 anos. eu, como não cheguei aos 40 anos, não sei se tem pastos de 40 anos, podia falar assim, não sei, nunca cheguei a 40 anos, nem sei se tem pastos de 40 anos, pasta mais mais que eu. Eu tenho mais que isso, mas eu não sei, deve ter, nunca tem. Não, eu também acredito que tem, quero que tenha. É, tem pastos nativos com mais de 40 anos. sim, sim, tem um experimento lá no sul, na Federal do Rio Grande do Sul, que é o nativão que eles chamam lá, o experimento mais longo do, né, que a gente tem aí com avaliação sobre pastejo, né, então eu tenho certeza que tem sim pastos bons, principalmente quando a gente mantém um manejo adequado, mas cuidado para a gente não ficar aí todo ano renovando pasta. E aí eu vou aproveitar e vou já colocar a pergunta que foi feita aqui, do Danilo também, que ele perguntou se a correção de solo e pastagem com adupo se faz tudo de uma vez, capital investido alto nem todo mundo tem, ou se a gente pode fazer parcelado. Danilo, ninguém vai cometer a loucura de reformar ou renovar uma fazenda inteira, cara, isso aí é humanamente impossível, né, não tem como, a não ser que você seja, né, tá sobrando. É, se tiver sobrando, me dá um pouco para fazer umas pesquisas aqui, tá, não, ninguém faz isso não, a gente faz um planejamento, tem, dependendo do tamanho da propriedade, dependendo do capital, a gente faz planejamento de 5% ao ano para a gente poder reformar e renovar em torno de 5% ao ano. É, eu adiciono nisso tudo, né, numa situação da fazenda que é, se aumenta muito a tua, com a adubação, se aumenta muito a lotação de verão, né, o que que você faz na, o que que faz na seca? É isso que dá um grande gargalo da pecuária, é quais pastos que eu tenho para verão e quais pastos que eu tenho para a seca. quem tem um sistema de, no caso, que tem conversado bastante com os pecuaristas, que tem uma região do Tchaco, do Paraguai, de novo, que é muito fértil, que usa, usa a bombassa, um exemplo aqui, né, produz um absurdo no verão. E a bombassa, e a bombassa, depois se não foi bem manejada, que tem um estalo, que nem se falou, Janaína, o que que eu faço com esse material na seca? A mesma lotação, a mesma carga animal, por mais, por mais que eu tenha diferentes pesos, mas vamos colocar a mesma quantidade, esse pasto, esse pasto não é, não é, não é, não é feito para secas intensas como a gente tem aqui. Então, eu preciso ter uma, uma maior variedade de, de pasto para ter que ter algumas variedades que vão aumentar melhor os períodos de secas, que a bombassa não vai aguentar, ela não vai produzir nada. E por outro lado, isso, eu estou aumentando a fertilização, eu aumento muito minha capacidade produtiva no verão, show de bola, está tudo certo, mas o que que eu faço na época de seca? Essa janela tem que estar sempre sendo bem trabalhada, a gente pensa só na época das águas, e o que que eu faço na seca? Vou diminuir minha carga? Vou tirar o máximo de gado daí? O que que eu vou fazer? Então, a pecuária tem esse grande gargalo, do meu ponto de vista que é, o que que eu faço na minha fazenda na época de restrição de comida? É, isso é a sazonalidade, né, cara? A sazonalidade de produção que a gente sabe que vai ter, a gente sabe que tem, não tem por onde escapar, então a gente tem que fazer o planejamento corrigero, o bem-vindo do planejamento corrigero. Então, tem a minha fazenda, eu falo que a gente tem duas fazendas para trabalhar, nós temos a fazenda de água e temos a fazenda de seca. Exatamente. Então, inclusive a suplementação, ela nos ajuda muito na seca também, e aí aquilo que a gente comentou, na seca é tudo aquilo ali, você tem aquela macega, você tem aquele material de baixa qualidade, seu suplemento é um só, nas águas você vai ter pasto rebrotando, você vai ter pasto que já vai ter passado um pouquinho, né, então a sua suplementação ali no período da, fazer suplemento, né, você, você formular um suplemento ali para o período das águas, eu acho, me desculpe se eu tiver errado, me corrija inclusive, caras mais complexas do que a na seca, a seca é aquilo ali, a gente já sabe. A seca é mais fácil de trabalhar, sem soma de dúvida, e até porque não tem, seca é seca, não tem chuva, muito pouca chuva, na água é mais difícil de manejar suplementos por causa da chuva, que está sempre complicada. É, e cada dia você tem um pasto, né, Carlos? Nas águas, cada dia você tem um pasto, cara, se você fizer análise bromatológica, contar um negócio para vocês, ó, eu fiz um experimento desse, o trabalho está para ser publicado, eu só preciso sentar para finalizar ele, fiz um experimento, cara, de, a gente tinha sete dias de ocupação, e a gente foi avaliando a análise bromatológica desse pasto nos sete dias de ocupação, isso é muito comum no bovinocultura de corte, você ter sistemas rotativos com sete dias de ocupação. É. Na bovinocultura de leite, você observa a queda da qualidade da forragem lá no balde, você vai olhar lá, a produção, ela está lá, lá no latão está marcado. Na bovinocultura de corte, isso meio que se dilui, né, porque você vai ver lá no final do ciclo quanto foi que o animal ganhou, mas, ó, a perda de qualidade é impressionante. Eu tenho análise bromatológica de todos os ciclos de todos os dias, vocês têm que ver, o trabalho, os gráficos de trabalho são lindos, mas é um trabalho que eu preciso finalizar porque ele vai ser muito importante. Mas você comentou, Janaína, é legal, não sei se você já viu trabalhar com cria, principalmente bezerro novo nesse sistema que você comentou, onde no início, quando eu solto, vamos dizer assim, nas rotações, eu solto nos primeiros dias, geralmente pode até dar uma diarreia no bezerro porque a vaca deu mais leite, e no final, no final, quando a vaca está tentando comer o máximo de fibra, de talo ali que sobrou para ela comer, a produção de leite vai lá para o pau, o bezerro começa a sentir. E vice-versa. Então, eu já vi essa situação. Então, dá para você ver. Entendeu? Por causa do bezerro morto, porque não falta o leite ou sobra leite, porque está acostumado. Então, essa situação acontece. É isso que eu estou falando. É o resumão do que a gente está falando. Você tem um parque diferente todo dia ali. Aí um que está lá na rebrota e aí é nó. Exatamente. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta, inverteu aqui. o que vocês fazem, qual é a sua sugestão em termos de reserva de forragem para o período da seca? Qual estratégia você tem recomendado e utilizado bastante? Já que eu tenho esse gargalo. Diferimento. Diferimento de pastagens, o feno em pé, que o pessoal chama de feno em pé, que não é o feno em pé, na verdade. O diferimento de pastagens tem sido, tem tido umas respostas bastante interessantes aqui. A gente tem trabalhado aqui com algum tipo de suplementação para diferimento só para potencializar, com proteínio, a degradabilidade dessa matéria seca que tem o potencial de ser degradada, mas que se estiver sozinha no rumo e não se degrada por causa dos motivos que você já colocou. Então, na bovinocultura de corte, a gente tem recomendado muito diferimento utilizando principalmente as braquiárias. Braquiária, pânico não serve, gente. Olha só, a gente tem sistema rotativo de pânico, pânico na seca não roda. E aqui na minha região, não, Carlos, nem se eu irrigar vai rodar, porque a temperatura cai para o caramba, não tem luz e não é só a água que limita. Então, não roda. Então, o que a gente faz? A gente vai trabalhar no diferimento de pastagens, que é uma área da propriedade que a gente faz e dá para fazer um diferimento escalonado, ou seja, eu vou fechar esse meu pasto em dezembro para abrir lá em maio, vou fechar em janeiro para abrir em junho, vou fechar em fevereiro para abrir em julho, vou fechar no final da seca para abrir em agosto. Por quê? Porque aí eu não acumulo muito material morto, não acumulo muito matéria seca. Então, o diferimento escalonado, ele é muito interessante. Eu tenho até um vídeo no YouTube que eu ensino a fazer a continha para fazer o tamanho da área de ferida, sabe? tem funcionado bem para a gente para a gente não ter perda de peso ou se a gente fizer uma boa suplementação, dá inclusive, Carlos, para ter ganhos bem modestos, viu? A gente ganha alguns ganhos até interessantes, assim, ou ganha, não perde, é certeza. Então, a gente está trabalhando com a suplementação para ter ganhos mais interessantes. Isso, e fazer estoque de forragem. Sim, eu acho muito interessante. não na forma de pé em pé, mas o silagem, o feno. Silagem, pré-secado, feno. Inclusive, quando você tem sistemas rotativos em que você não consegue ajustar direito a taxa de rotação, principalmente quando a gente pensa em manejar por altura, porque quando você maneja por altura, aquela conta toda que você faz o número de piquete, ela vai para o saco, esquece aquilo. Porque a planta não está nem aí para o dia, ela não responde ao calendário humano. Então, a gente tem que rodar aquilo por altura. Você pode ter dois piquetes, dependendo do tamanho da sua propriedade, a gente pode estar falando de áreas grandes aqui, que chegaram na altura ao mesmo tempo. Então, você nem precisaria rodar um. O que você faz? Faz um silo de superfície lá, gente, ensila aquele negócio, joga aquilo lá, bota uma lona, vamos trabalhar para a gente conservar essa forragem. Então, dá para a gente diminuir muito o número de piquetes no período das águas, principalmente quando a gente trabalha com adubação, para deixar esse material para ser ensilado no período das águas. Estou falando de plantar milho, não estou falando de plantar capiaçu, pomuda, não. Estou falando de a gente usar. E outra coisa, gente, de bombar ser bem feita, ela tem tido bons resultados. Silagem de paredão tem tido bons resultados. Então, eu acho que dá para a gente trabalhar com planejamento forrageiro nesse sentido, Carlos. E eu tenho trabalhado bastante, por isso que eu te fiz a pergunta, tenho trabalhado bastante com esse conceito também de fazer nos silos, principalmente silagem de pasto, nesses silos de bolsa, de big bags, de big bags, de bolsa, desculpa, de bolsa que igual faz alguma fase de agricultura, faz os silos de lino e de soja, e pasto, porque aí você não precisa ter logística de maquinário, o animal come na boca. E mais um proteinado, você faz uma conta, fica muito top, os resultados, como você falou, de ganho e tudo mais, e um manejo muito simples. Você não tem que ter maquinário, você vai lá, só ajusta as grades para ter acesso, o número de animais por boca, que a gente chama, e o ajuste e o suplemento de acordo com, incluso de acordo com a análise desse material, e com objetivo, sempre objetivo na conta. Então, e resposta que dá onde, você veda algumas situações, você veda um pasto, que dá aquele descanso para ele vir, uma rebrota boa, e você continua com o desempenho animal. Então, o negócio não para, entendeu? E tudo produzido em casa, não tem nada de comprado. Então, essa é uma estratégia que tem crescido bastante, sabe? E que tem que ser feita, Carlos, a gente não pode mais ficar nesse jeito, à mercê dessa sazonalidade, a gente tem que aprender a fazer nosso planejamento forrageiro e pensar, isso que eu falei para vocês, a gente tem a fazenda das águas e da seca, a gente tem que pensar nas duas, tem que administrar as duas, tem que ter comida para as duas. Eu vou finalizar com as perguntas do pessoal aqui, tem bastante perguntas para a gente terminar, que a gente já está indo para o nosso horário. Qual a opinião sobre saureado para a vaca de cria na seca e percentuais de urênio? Pergunta do Daniel. Muito boa. Eu trabalho também com saureado para a vaca. Vai depender da situação de como está essa vaca, você vai usar com sal oreado, usar um proteinado, um grama, um proteinado sempre te dá uma resposta melhor. Então, a decisão do sal oreado e do sal proteinado está em cima da resposta que você quer. melhor desempenho e tudo mais em função do score corporal que tem nessas vacas para chegar na época de parição. Nós estamos falando em período seco e geralmente nós estamos falando que a vaca está prena, mas não está parida ou está próximo de parir. Então, aí entra a questão. Geralmente, sal oreado é 50% de proteína tão próximos disso, e 50% dessa proteína é a ureia. Então, 50% é tudo via ureia, por isso que é sal oreado, não tem, tem muito poucas fontes de outro produto de origem vegetal, milho, farelo, etc., mas para melhorar um pouco a questão da palatabilidade, porque a ureia não é tão palatável, então mais essa questão. Então, assim, é 100% dessa ponte proteica está vindo via via ureia, que vai dar agora, até me fez a conta, fazer a conta de quanto que daria, mas já dá uns 15% de cabeça que nem lembrei agora quanto que deu, mas é 100% dessa proteína via ureia. Carlos, faz sentido parar com suplementação proteica após o período seco ou melhor empurrar que a roça morra abaixo? Repete, por favor, Angelina. Faz sentido parar com suplementação proteica após o período seco ou é melhor empurrar a roça morra abaixo? Após o período seco, o ideal é se você sempre continuar suplementando, continuar com o máximo desempenho animal. O que não é bom é você trabalhar com suplementos de maior consumo, isso já tem trabalhos interessantes, o APTA faz muito esses trabalhos, lá em Colina, São Paulo. Você trabalhar com suplementos de maior consumo e depois diminuir esses suplementos. Então, aí cabe ao CRIFIDEN que eu citei, cabe a um sal proteínado 3 gramas por quilo e depois passar só sal mineral. em algumas situações de um grão para sal mineral ainda é compatível. Na recria, eu prefiro trabalhar 100% do time com um grão por quilo, principalmente na recria de marcha que eu quero acelerar o desempenho. E aonde que o desempenho é maior? No pasto. Aonde que eu tenho que ganhar mais? No pasto. Aonde que eu ganho mais? No pasto. No verão. E se eu tenho um sistema ainda ajudando tudo isso de semi-confinamento ou confinamento, quanto mais ganho de peso eu colocar no pasto, mais barato é. Então, quanto mais pesado esse animal for para o confinamento, melhor é. Então, uma suplementação mesmo de verão me vai responder esse maior ganho de peso e menor custo em relação ao peso que eu coloquei. para chegar no confinamento. Vou fazer a pergunta do Ricardo e estamos terminando aqui, tá, pessoal? Não colocar núcleo mineral na mistura múltipla na seca. É correto? Na seca, se eu estou querendo colocar proteína, por que eu já não faço a mistura de tudo? Como é que eu vou querer que o animal consuma sal mineral se eu estou... Vamos colocar assim, eu estou dando só um... um exemplo aqui, uma torta de algodão como fonte de proteína, querendo dar proteína. Eu não vou misturar isso com uma ureia, que é a proteína mais barata que a torta de algodão. Eu vou misturar isso com o quê? Vou misturar com... Como é que eu vou limitar esse consumo? Existe uma combinação de fatores aí, ureia, aditivos, calcário, etc., e sal. E sal. Então, eu vou fazer essa mistura e não coloco o meu núcleo mineral. E o animal vai comer mineral da onde? Se eu já estou limitando lá com o sal, ele não vai comer sal mineral. Então, já que eu estou fazendo o suplemento, que ele seja um só. Faz um pacote, só não faz nada separado. Separar, o animal não sabe dizer se ele está precisando de uma coisa, mais ou menos. Então, faz sempre pacote, sempre tudo junto, e nunca separado. Esse negócio de separar não serve, não funciona, não vale a pena. Toda vez que eu dou um proteinado bem trabalhado, eu não preciso dar um sal mineral. E a gente enxerga gente fazendo isso. Então, ele já está no pacote, tem que comprar de empresas ou fazer, como ele falou, fazer todo um pacote já pronto para o animal necessitar. Até qual porcentagem de suplementação posso fazer sem que haja efeito substitutivo? Está próximo de 0,5%, 0,6% do peso vivo e está sem substituição. Acima disso, já começa a ter substituição. Mas, geralmente, que a gente vê a turma trabalhando em torno de 1 grama por quilo, que é 0,1%, ou 0,3%, que é 3 gramas por quilo peso vivo. Na faixa de 0,5%, 0,6%, está mais vinculado quando eu tenho alguma estratégia, principalmente, eu vejo principalmente em fêmeas, onde eu quero emprenhar uma novilha, que falta pouco tempo para chegar, eu quero dar um flushing energético, etc. Mas, geralmente, se trabalha com suplementos menores, inclusive, ele tem algumas vantagens, né? A questão logística, a questão de disponibilidade de coxo, a praticidade é melhor, é mais fácil de trabalhar com suplementos de menor consumo. Menor consumo, quando eu estou falando de 3 gramas ou 1 grama, que é um detalhe bastante importante de suplementação, viu? Eu tenho coxo disponível, eu tenho logística para chegar nos meus pastos com esses suplementos, então, é um ponto a ser sempre questionado, avaliado e corrigido. O que a gente vê na maior parte das fazendas, quando fala em suplementação, desde sal mineral e depois passa para esses suplementos de maior consumo, o grande gargalo é disponibilidade de coxo, suficiente para que todos os animais tenham acesso, tá? E o segundo é a logística, então, é um ponto bastante importante em suplementação mineral, suplementação animal, porque é um gargalo, sim, e tem que fazer as contas, tá? Sal mineral, eu vejo aí uns coxinhos de madeira que pouca das vacas que tem acesso bastante, não come nada, então, é uma questão bem, e as respostas dos animais são bem diferentes. Então, paramos de suplementar a nossa consciência e começamos a suplementar o animal que ele vai te responder o resultado. O animal, a consciência é assim, fazer de qualquer jeito, suplementar o animal é fazer o certo, e o animal necessita para ter a melhor resposta, e hoje, boi vale dinheiro, né? Hoje, eu disse, eu vale dinheiro, o boi vale dinheiro, então, por que não aproveitar o máximo isso? pessoal, a gente já está chegando aqui no final, queria agradecer demais a participação de todos vocês, Carlos, muito obrigado por essa aula que a gente teve aqui hoje, viu? Eu queria agradecer ao Alexandre Villela que está interagindo com o pessoal, respondendo algumas perguntas do pessoal do leite, muito obrigada, Carol, ele já tinha falado do creeping, por isso que eu não fiz a tua pergunta, ela está sempre acompanhando a gente aqui também, então, a todos vocês que estão aqui acompanhando a gente, muito obrigado, Carlos, eu vou deixar para você fazer aí as suas considerações finais sobre o assunto. Não, primeiro, agradecer a Janaína o convite que deu aí e estamos à disposição para trocar mais ideia em relação ao assunto que a gente gosta tanto e tem, com certeza, está muito mais esse bate-papo, essa troca de informações, eu tenho certeza que tem muitas perguntas que acabam não sendo respondidas, mas eu gosto sempre de frisar isso, otimize melhor o que você tem na mão, e isso tem que estar sempre analisado com estratégia, qual que é a tua estratégia, qual que é o teu objetivo, esquece um pouco o que estava escrito lá atrás, comece a trabalhar em cima de muitas coisas novas que tem aí para fazer o produtor de leite, produtor de corte ser bastante eficiente e ganhar, ser mais rentável ainda. Obrigada, Carlos. Pessoal, só queria convidar vocês, quinta-feira nós vamos ter uma live lá no Instagram, eu só estou fechando o tema porque teve umas trocas aí, aí eu estou vendo com os palestrantes aí, com os convidados, o que a gente vai colocar, se vai ser palma ou se vai ser cigarrinha, mas de qualquer forma o assunto é top, palma forrageira para o pessoal do Nordeste e cigarrinha de pastagem para quem tem problema com ela. Quinta-feira lá no Instagram às 20 horas, tá? E nós vamos divulgando aqui para vocês as lives do nosso canal aqui no YouTube. Quero agradecer demais vocês, quero pedir para quem não está inscrito no canal, pessoal, se inscrevam, deixe o like na live, faz comentários aí porque aí a gente ajuda mais pessoas a assistirem esses conteúdos, tá? Então, todo mundo elogiando aqui, Carlos, olha, muito obrigada, você colaborou demais com o nosso canal, assim, eu fico muito contente quando as pessoas veem assim, de tão boa vontade, você veio, né, assim, de primeira, né? E aí, Fernando, eu vou terminar com isso aí mesmo, o Fernando já aprendeu que seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capino, o pasto é mais barato, eu sempre termino os vídeos com essas três frases, viu, Carlos? Então, o Fernando já acompanha a gente aqui, né? E o Fernando já sabe aqui qual é a nossa batuta e que a gente confia muito na produção da pasta, eu sempre digo também, Carlos, que para o produtor que confia no sistema de produção sobre pastejo, eu confio nele, então, nós estamos juntos no mesmo barco, né? Então, a gente precisa aproveitar, né, essas nossas forrageiras tropicais, né, que tem um baita potencial de produção, né, que são plantas forjeiras que quando bem manejadas entregam excelentes resultados e com uma suplementação bem feita, então, a gente vai explodir, ninguém segura o Brasil. Quando a gente aprender a manejar nossos passos e fizer a suplementação de forma estratégica, nossa, nós vamos voar muito, foguete não tem ré, né, não, Carlos? É isso aí, tem muita oportunidade, muita, aproveitem. Tá bom, então, gente, um grande abraço para vocês, então, fiquem com Deus e até a próxima, viu? Carlos, não desliga aí não, só para a gente se despedir direitinho, só vou encerrar a transmissão a vida. Um abraço, pessoal, tudo de bom. Tchau.